Sorteio Capital e Interior Sábado da Sorte O terceiro prêmio tem uma Bros 2012 Cheguei o prêmio na TV Smart 50 polegadas Primeiro prêmio, um salário mínimo, promoção Na compra de 4 ou mais cartelas do mesmo nome bloco no primeiro prêmio Ganha mais 3 salários mínimos E o vendedor ganha meio salário mínimo Bloco fechado, 6 extras de 500 reais cada 20 giros da sorte de 50 reais Cartela Pena, 2 reais e 50 centavos 29 de outubro, às 20 horas Aqui no Canal da Sorte Realização, Instituição Alex Alves